e nesse vídeo eu quero mostrar aqui uma arrumação uma cena muito importante muito comovente dessa criança e tá vendo lá deixa eu pegar o vídeo do princípio e entender tá vendo o casal tá na mesa na lanchonete com a criança com a criança também da mesma idade faixa etária na mesma faixa etária interessantíssimo isso aí né e o cara ignorou não quis dar ideia a criança nem reparou que a criança tava pedindo alguma coisa tem também a balinha dela ele simplesmente ignorou a criança é aí ele dá uma volta o pai despercebe né vai passar percebido mas a mãe da ordinha tá vendo olha a ação da menina que tá com o casal da criancinha também tá com o casal pede que o vendedor a criança que tá vendendo a bala doce se abaixa tá vendo que se abaixa aí ele esconde quietinho ali ela vai deixar de comer se alimentar para alimentar a criança que tá pedindo ele tá vendo olha lá fala também coisa mais linda do mundo né coisa mais emocionante mais importante que o pai tá não tá vendo tá vendo até o pai perceber quando o pai perceber a ação muda tá vendo ele viu a ação da criança né até agora não viu ainda ele vai ver agora e ele tá simplesmente comendo se esbanjando na na partura comendo olha o celular de uma coisa e a criança que tá filha dele deixa de comer a vontade ela faz de conta que vai comer né e dá na boca da criança aí lá que coisa mais linda ela não calde cana para criança né dá para chorar de emoção na cena dessa né agora presta atenção que o pai dela vai fazer né e não se tocou lançou entendeu a câmera não se tocou não se tocou tudo sempre comendo aqui vai dar aí a menina vai dentro para ele ó até o pai vive aqui vinha lá agora o pai sayo ó 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 lá e feça vai viu que a filha dele estava ajudando que exemplo de pai ele estaria para a filha se a filha dele fosse a filha dele viesse precisando, é interessante olha lá, está vendo? olha lá agora ele vai para o garçom servir também a criança ele vai mandar também servir a criança eu achei que ele ia de princípio eu achei que ele ia botar a criança para correr mas ele se comoveu com a filha e mandou servir também comida tudo para a criança para comer à vontade até então ele não tinha percebido o quão importante ajudar o próximo a filha dele estava deixando de comer de comer e alimentar aquela criança ele sentiu ele sentiu o desejo de ajudar a criancinha justamente porque a filha dele estava deixando de comer para alimentar o rapazinho que ele conheceu agora para o menino situação como essa passa a ser percebida a cada momento da vida da gente a gente não vê ou finge que não vê quantas vezes a gente ia ignorar isso aí né